Os 110 anos do nascimento do poeta Mário Quintana foram celebrados nesse fim de semana na Casa de Cultura que leva o nome dele no Centro Histórico de Porto Alegre. O escritor, tradutor e jornalista faleceu aos 87 anos em 5 de maio de 1994. A programação da Mário 110 incluiu uma série de atividades culturais no sábado e no domingo, como Feira do Livro, Gelateca para a troca de publicações, oficinas, saraus, contação de histórias e a abertura da exposição Quintana Múltiplo. E quem foi à Casa de Cultura também pôde saborear as delícias disponíveis numa praça de alimentação formada por foodbikes. E claro, não faltou a eterna poesia de um dos nomes mais importantes da literatura gaúcha e brasileira. Envelhecer. Antes, todos os caminhos iam. Agora todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos. E eu mesma preparo chá para os fantasmas. A casa é acolhedora, os livros poucos. E eu mesma preparo chá para os livros poucos.